Olá pessoal, vou mostrar para vocês essa capa, essa case que eu comprei no Mercado Livre para transportar de modo protegido a minha JBL Paribox 300. Como vocês sabem, é uma caixa de som muito grande, os padrões normais aí de caixas de som Bluetooth, ela tem uma bateria muito boa, meus cachorrinhos fizeram xixi aqui pessoal, ela ficou oxidada, mas ela está funcionando de maneira normal, por isso que eu estou colocando inclusive em cima de uma banqueta, e eu transportava na camionete embrulhando no cobertor, agora eu comprei essa case, vou colocar para vocês, foi no Mercado Livre, paguei R$ 90,00, ela não é acolchoada, como eu já não transportava ela de maneira adequada e nunca teve nenhum ranhado, nada, então eu optei por comprar ela mais barata, foi R$ 90,00 mais R$ 15,00 de frete, ou seja R$ 105,00 de preço total. A qualidade é boa, tem esse compartimento aqui para guardar o fio e outras coisas que a gente vier colocar, tem essas alças de transporte, esse zíper, vou colocar aqui para vocês, parece bom, é uma bolsa simples, que eu acredito que vai atender a minha necessidade, porque transportar ela sem nenhuma proteção é difícil, então quem tiver querendo comprar essa caixa de som, já compre também essa bolsa, se quiser comprar acolchoada, eu vi os preços eram por volta de R$ 150,00, R$ 200,00, mas eu vou colocar agora e vou mostrar para vocês, tá bom, como fica o resultado. Tá aí pessoal, já está na case, já está colocada na case, o tamanho ó, exato, vou fechar aqui ó, aí ó, com uma mão um pouco de ficha, o que vale a intenção de mostrar para vocês a qualidade do produto, vou colocar também o vendedor, para vocês o link, para vocês comprarem o mesmo produto, caso se interesse, tá bom? aí pessoal, fechada, vou pegar nas alças aqui, vou virar aqui ó, aqui ó, esse é o resultado dela, ela é discreta, preta, sem detalhe, a costura aqui ó, vamos ver, parece bem reforçada ó, não é algo de couro ou muito reforçado, porém, acredito que atende a necessidade, é muito pesado para carregar até com essa alça pessoal, com uma mão, mas é aqui ó, protegeu ó, é um pano que protege, lógico, se for colocar alguma coisa em cima, pesada, ou se tiver um impacto, deixar cair, coisa que a gente nunca quer, né, não quer, então não é essa case, é a colchoada, é melhor, se alguém tem essa preocupação, mas se for só para tampar de alguns riscos, de sujeira, de poeira, numa caçamba de caminhonete, ou no mesmo porta-malas de um carro, essa vai atender bem, vamos ver esses pezinhos aqui, estão presos, bem colocados, porém, não é algo assim, digamos, muito resistente, é um meio termo, uma opção barata, que vai atender aí, para quem transporta pouco, tá, então é isso pessoal, são as minhas impressões, dessa case de R$90,00, para a JBL, para a E-Box 300, até mais, um abraço!